Primeiras vésperas. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Hino. Ó Deus, autor de tudo, que a terra e o céu guiais. De luz reveste o dia, à noite o sono dais. O corpo no repouso prepara-se a lutar. As mentes já se acalmam, se faz sereno olhar. Senhor, vos damos graças no caso deste dia. A noite vem caindo, mas vosso amor nos guia. sonora a voz vos louve, vos cante o coração. O amor nos renda amor e a mente a adoração. E assim, chegando a noite, com grande escuridão, a fé em meio às trevas, espalhe o seu clarão. Ouvi-nos, Pai piedoso, e, filho, sumo bem, com vosso Santo Espírito, reinando sempre. Amém. Salmo dia. Antífona. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 112. O nome do Senhor é Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono. E se inclina para olhar o céu e a terra, levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Faz a estéreo mãe feliz em sua casa, vivendo rodeada de seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Antífona Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Salmo 115 Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Confiei quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, o vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão, por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos atros da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Antífona O Senhor Jesus Cristo se humilhou e por isso Deus o exaltou eternamente. O cântico é de Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se obedecendo até a morte, até a morte humilhante numa cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime e elevado muito acima de outro nome. Para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho, seja nos céus, seja na terra ou nos abismos, e toda língua reconheça confessando para a glória de Deus Pai e seu louvor. Na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo se humilhou e por isso Deus o exaltou eternamente. Leitura breve, tirada de Hebreus, capítulo 10, 13, versículos do 20 ao 21. O Deus da paz, que fez subir entre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem para fazer-lhes a sua vontade. Que ele reine... Que ele realize em nós o que lhe é agradável. Por isso Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Responsório breve. Com numerosas, ó Senhor, são vossas obras e que sabedoria em todas elas. Com numerosas, ó Senhor, são vossas obras e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas e que sabedoria em todas elas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com numerosas, ó Senhor, são vossas obras e que sabedoria em todas elas. Magnificat. Antífono. Chegando os fariseus, perguntaram a Jesus se é lícito ao homem repudiar sua mulher. Jesus lhes respondeu, O homem não separe o que foi por Deus unido. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações onde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegando os fariseus, perguntaram a Jesus, se é lícito ao homem repudiar sua mulher. Jesus lhes respondeu, o homem não separe o que foi por Deus unido. Preces Recordando a bondade de Cristo, que compadecido do povo faminto, realizou em favor dele maravilhas de amor. com gratidão, elevemos a ele as nossas preces. Reconhecemos, Senhor, que todos os benefícios recebidos neste dia vieram de vossa bondade. que eles não voltem para vós sem produzir frutos em nosso coração. Luz e salvação da humanidade, protegei aqueles que dão testemunho de vós em toda a terra e acendem neles o fogo do vosso Espírito. Fazer que todos os seres humanos respeitem a dignidade de seus irmãos e irmãs, de acordo com a vossa vontade, a fim de que todos juntos respondam com generosidade as mais urgentes necessidades do nosso tempo. Médico das almas e dos corpos, aliviai os enfermos e assisti os agonizantes, e visitai-nos e confortai-nos com a vossa misericórdia. Olhar com bondade, Senhor, para cada pedido de oração descrito nestes comentários. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Dignai-vos receber na companhia dos santos os nossos irmãos e irmãs que morreram, cujos nomes estão escritos no Livro da Vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência, e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. Que você viva um santo e extraordinário Domingo do Senhor. E um restinho de sábado também. Deus abençoe, e viva Cristo Rei.